Como você se sente quando você para para pensar no seu futuro? Muitas pessoas chegam para mim em um processo de coaching e falam assim Felipe, as incertezas, não saber o que vai acontecer daqui para frente é uma coisa que me atormenta, que gera uma angústia danada, uma ansiedade gigantesca e às vezes eu me pego numa impaciência. Eu sempre pergunto para as pessoas, de 0 a 10, qual é o seu nível de paciência? E eu percebo que a paciência hoje em dia é um recurso cada vez mais raro porque como a falta de uma imunidade emocional, de um fortalecimento e um alinhamento interno fragiliza você e te traz inseguranças, medos que se eles não forem controlados eles acabam gerando muita angústia, muita ansiedade e aí a gente fica, pelas incertezas, a gente fica impaciente, sabe? A gente fica intolerante e você acaba perdendo a paz de espírito, qualquer coisa te irrita os seus erros te irritam de uma forma desproporcional não sei se já aconteceu com você, de você cometer um pequeno erro e diante daquele pequeno erro, você tem uma reação explosiva, uma reação de muita raiva eu não sei se você já estourou com uma pessoa que a pessoa chega para você e, enfim e faz algo que te irrita, que te contraria e você tem uma reação desproporcional como você se sente quando você estoura com uma pessoa que, sabe, não tinha nada a ver com a sua irritação uma vez uma coach minha, ela falou, olha Felipe, eu dei um grito no meu filho hoje porque ele estava insistindo em alguma coisa, ele queria sair comigo para fazer alguma coisa e eu falei, não, não, não e eu perguntei para ela, como você se sentia um segundo antes de gritar com ele ela falava, eu estava me sentindo culpada eu estava me sentindo culpada porque eu estava procrastinando eu não bati as minhas metas, metas de trabalho, metas de estudo, metas de vida e eu encontrei com uma amiga minha esses dias, uma mulher muito arrogantona uma pessoa assim que, sabe, nasceu em berço de ouro, teve tudo na mão e eu percebo que hoje em dia ela tem muito sucesso e eu ralo para caramba e eu não consigo ter tanto sucesso como ela tem e é como se eu falasse assim até algum tempo eu gravei um vídeo falando sobre isso eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo então eu percebo que essas três coisas afetam demais a vida das pessoas as incertezas, você se sentir inseguro sobre o seu futuro isso demonstra uma nítida falta de autoconfiança a segunda coisa que afeta demais as pessoas é a impaciência as pessoas estão intolerantes aos erros e quando você não tem tolerância aos seus erros você se esquece de um detalhe muito importante que errar é humano, que todo mundo erra e diante do erro você tem duas opções ou você aprende com o que aconteceu com paciência, com paz de espírito sem se irritar, sem se julgar, sem se destruir ou você se julga e se você se julga, você não aprende e se você não aprende, você vai errar de novo e quando errar de novo, o seu auto julgamento vai ser ainda mais destruidor então a insegurança sobre as incertezas a impaciência gera um desgaste absurdo e somado a esses dois itens a incerteza, a impaciência vem também a questão do tempo eu não posso errar eu não tenho mais idade para perder tempo e quando vem essa cobrança interna excessiva quando você começa a fazer as contas e percebe que você imaginava no passado que nessa idade que você tem agora você já teria realizado muito mais na tua vida a culpa vai te destruindo vai te consumindo vai gerando angústia e o pior é que essa culpa ela gera uma ansiedade sorrateira imperceptível e quando você menos espera o nível de ansiedade vai crescendo de uma forma tão grande mas ele vai crescendo aos poucos na tua vida até chegar num ponto onde você já começa o dia cansado ou cansada você já começa as suas ações desanimado ou desanimada você já começa a pensar assim ah, eu não vou nem tentar fazer isso eu não vou nem começar isso porque sabe, tudo que eu começo eu não tenho consistência mesmo eu não consigo persistir em nada do que eu faço daqui a pouco eu começo daqui a pouco eu paro então eu não vou nem começar e diante de tanto desânimo você percebe que as suas ações não estão acontecendo na sua vida e aí você fica assim ah, eu tenho que criar vergonha na cara para começar a agir só que você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores que o seu comportamento é sempre uma consequência o seu comportamento indisciplina, preguiça, procrastinação falta de foco é só uma consequência é só o resultado você tem que buscar a causa disso e para ajudar para te ajudar a encontrar a causa disso porque se você não sabe a causa do problema você não tem condições de resolver o problema descobrir a causa do problema é 50% da solução eu criei junto com a minha equipe a semana sem ansiedade a semana que vai acontecer no dia 27 ao dia 1º dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro é 100% gratuita, 100% online e a gente vai estar daqui para lá a gente vai estar mandando alguns e-mails para as pessoas que se inscreverem então clique aqui agora e faça sua inscrição para que você possa garantir a sua vaga para que você possa descobrir estratégias que tem ajudado milhares de pessoas não apenas no Brasil, mas no mundo eu também faço processos de coaching em inglês eu também tenho um canal no YouTube em inglês que se chama Feel Genius e que me ajudaram a aprender a dominar plenamente a minha ansiedade a viver uma vida com muita motivação todos os dias para você não cair naquela de que as pessoas falam disciplina é você agir mesmo sem vontade isso é horrível agir sem vontade é horrível é a mesma coisa que namorar sem vontade eu estou usando namorar porque é uma palavra educada você tem que ter motivação todos os dias e como criar isso? a primeira coisa é você eliminar a ansiedade que é o que mina a sua motivação é o que destrói a sua motivação e aí depois tem outras estratégias que depois a gente conversa sobre elas mas esse é o primeiro grande passo na sua vida a ansiedade afeta todas as áreas da sua vida a sua saúde, a sua alimentação, os seus relacionamentos a sua vida profissional a sua aprendizagem, a sua concentração, a sua memória tudo, o seu sono tudo isso é afetado pela ansiedade e quando você tem menores resultados nessas áreas tudo isso gera mais ansiedade é como um coach da minha esposa falou para mim assim Felipe, é engraçado antes de fazer coaching eu não percebi que uma coisa alimentava a outra eu queria fazer dieta porque eu estava fora do meu peso então isso me gerava ansiedade mas fazer dieta gerava mais ansiedade ainda porque eu não podia comer as coisas gostosas que me aliviavam a ansiedade então fazer dieta gerava ansiedade e essa ansiedade me fazia com que eu comesse mais então quanto maior a ansiedade mais você vai tentar desgastá-la de alguma forma para te ajudar a lidar com tudo isso a gente criou a semana sem ansiedade inscreva-se, clique aqui faça sua inscrição porque eu te dou minha palavra vai valer muito a pena e eu conto com a tua força aí para chamar as pessoas para convidar os seus amigos nos grupos de whatsapp manda o link lá o bit.ly barra semana sem ansiedade porque eu te dou minha palavra isso vai mudar a tua vida e eu te dou minha palavra 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 e eu te dou minha palavra